Música Orçamento Toconato Cidarecim, que o Ministério da Educação propõe em Orçamento Geral do Estado de Narihunduaru no Loura Sinhadme, onde implementa o Programa Lima, que considera prioridade. O Nebel resolve o problema da educação, que continua a existir. O Ministério da Educação propõe em Orçamento Geral do Estado de Narihunduaru no Loura Sinhadme. O Ministério da Educação propõe em Orçamento Geral do Estado de Narihunduaru no Loura Sinhadme. O Ministério da Educação propõe o professor Ramutu Kriungida no professor Tolunulo na Escola CAFE. O Orçamento Geral do Estado de Narihunduaru no recrutamento para novos graduados. A área de educação para, por volta, mil professores. O Nebel é importante para o processo de desenvolvimento nacional. continua a enfrentar problemas em Orçamento Geral do Estado de Narihunduaru no Loura Sinhadme, onde o professor Sira lhe domina dia português, condição escola Barak Atona, falta sala de aula no professor Balung lhe domina pedagogia, tamba-la-os formando e a área de educação. Dilma Sujeti, Jemen.